Sejam bem-vindas, meninas, a mais um vídeo nesse canal. E hoje, gente, vou começar o vídeo sozinha. A felicidade da mãe de dois, que tipo, vai ter 30 minutinhos, ai meu Deus, pra poder dar uma voltinha. Assim, gente, ultimamente tem sido bem raro esses momentos, porque não tá sendo fácil, né? Sem rede de apoio fica mais difícil as coisas, né? Então, eu vou dar uma voltinha, porque eu tenho umas coisinhas, quer dizer, uma coisinha só. Eu tenho, na verdade, tô saindo aqui da garagem, gente, peraí. Eu até mostrei lá no Instagram, já vai fazer, sei lá, umas duas semanas que eu, gente, preciso organizar o móvel que fica no banheiro do Anderson. E aí, pra isso, eu preciso de organizadores. E eu fiz, gente, o molde, sabe, certinho, dos organizadores pra poder comprar. E eu tô indo lá agora. Só que hoje, gente, é um domingo. A loja fecha 3 da tarde. São 2h30 e eu tô, assim, correndo, sabe? Aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou gravar um vlogzinho aí pras meninas. Vocês gostam, não gostam de ver organizadores pra casa, essas coisas? Bom, não sei se vocês gostam, mas eu amo. Ai, gente, tô achando que chegou uma encomenda e era pra mim. Ai, não, não era, não. Tá. Então é isso, gente. Vou levar vocês lá comigo. Deixa eu dirigir. E é isso. A gente se veja lá na loja. Ah, aproveitando, né? Se você é novo aí no canal, prazer, sou Bruna Fernandes. Vai ser um vlog muito doido, porque... A rotina da mãe, gente, de dois com uma criança de três meses é essa, entendeu? A gente improvisa, faz do jeito que dá e é a vida real, entendeu? Eu ainda, gente, ando arrumada, me maqueio. Eu recebo mensagem de mães falando, minha filha, eu não consigo fazer nem passar um rímel. Então, gente, tô no lucro. Tô no lucro. E é isso. De organização, de rotina de casa, de mãe, vida real, tour, mercado, gente. Mercado, gente, vai muito aqui, porque mercado, pra mim, não é pra ir comprar coisas. É uma terapia. Quando eu tô irritada, eu vou no mercado. Não sei se você já fez isso na vida, mas é muito bom. Só vai sem a carteira, porque senão você vai falir. É isso, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Vai se inscrever lá no Instagram também. Eu, Bruna, com dois Ns, domingos. E bora pra essa lojinha comigo e acompanhar mais um pouquinho do meu dia. Ai, gente, o dia tá tão bonito hoje. Uma delícia se a gente pudesse dar um pulinho, um bate e volta. Mas ainda não posso, né? Por conta da amamentação. Ó, e essa daqui é a loja, gente. Eu amo vir aqui. Fica aqui em Guarulhos, na Timote Penteado. Tem outra unidade também ali perto do Lago dos Patos. Mas é que eu sempre venho é essa. E eu falei pra vocês que eu não posso por conta da amamentação. Quem não sabe, eu não amamento direto a Isabelle no peito. Ela não pegou peito. Não. Gente, meu carro. Tem uma tábua de passar ali que eu preciso subir com ela. Enfim, tá? Deleta. E aí, ela não pegou peito. Tentei várias formas, gente, pra ela pegar. E assim, ela não pegou. Tá tudo bem. Deus é bom. Eu tô conseguindo tirar leite na bombinha. Tiro muito leite, por sinal. Inclusive, por semana, eu dou de um litro e meio a dois litros de leite pro banco de leite. Então, eu falo assim, que Deus sabe das coisas melhor do que a gente, né? Se eu fosse amamentar a Isabelle, provavelmente eu só amamentaria ela. Mas, por conta de não conseguir pegar o peito, né? Dar o peito pra ela, ela não aceitar. Hoje, eu amamento ela e outras milhares de crianças que estão na UTI, que precisam desse leite, né? Então, eu sempre incentivo, gente, doação de leite, doação de sangue. Eu era doadora de sangue, aí engravidei e tudo. Agora, eu preciso até ver se eu posso voltar a doar. Porque, gente, doação é vida. Eu sei que tem algumas religiões que não aceitam. Mas, assim, eu sou cristã, né? Então, eu acredito que salva vidas. Então, assim, quem acredita e quem pode, gente, faça a sua parte. Porque vai salvar muitas vidas. Bom, agora... Olha, gente, eu estava aqui com o Cooks. Gente, a outra coisa, não estou falando, né? Eu já voltei, gente, a ficar menstruada. Socorro! A Isabelle vai fazer ainda quatro meses. Como assim? Já voltei? Do Nathanael, eu lembro que eu demorei um pouquinho mais. O dela, eu achei que foi muito rápido. Estou chateada, gente. Eu nem sabia mais o que era isso. Tanto é que essa semana eu estava mega irritada, assim. Tipo, uma irritação. Estava quase matando alguém. E, assim, não tinha percebido que era TPM. E aí, quando desceu, eu falei... Era TPM. Enfim, gente. Assuntos íntimos, né? Mas me contem aí. Demorou para vocês voltarem? Porque eu estou chateada, assim. Pensei que ia ficar mais um tempo aí sem essa benção. Vamos, gente. Que eu só tenho 20 minutos dentro da loja. E, gente, eu tenho uma meta, né? Mas olha só onde eu vim. É que aqui tem umas coisas muito lindas. Olha. E o preço é... Não, gente. Tudo é caro, entendeu? Então, olha essa caixa organizadora. 49. Ai, que linda. De acássia em cima. Gente, vocês sabem a diferença de acássia e bambu? Bambu é, tipo, mais clarinho, sabe? E acássia é mais escuro. Bambu é esse daqui, ó. Aqui, ó. Bambu. Tá vendo? Que ele é mais clarinho. E acássia é mais escuro. Mas, gente, eu não preciso de nada disso. Mas eu estou olhando. Ah, uma coisa que eu quero é um cesto pra colocar... Olha só. Um cesto pra colocar manta, né? 74. Ó, tem outras opções. Ai, gente. Isso daqui... Eu vi na Shopee. Mas estava 79 reais. Achei caro, hein? Mas é bom pra eu saber o tamanho. Bem grande, viu? Acho que eu vou comprar pra eu colocar roupa suja. Então, deixa eu mostrar o que eu vim fazer. Ó, isso daqui é o móvel que eu tenho lá no banheiro. E aí, eu fiz tipo um mapa das dimensões em tamanho real. Por quê, gente? Eu vou colocar as caixinhas aqui e organizar pra ver como vai ficar a disposição. Eu dei essa dica lá no Instagram. E aí, aproveitando, já estou dando aqui pra vocês também. Eu queria umas caixas bem bonitas. Estilo essas daqui, ó. Mas, gente, eu estou achando bem caro. 40 reais cada caixa. Sendo que a tampa eu não vou usar, entendeu? Porque é pra deixar aberto lá. Então, eu quero ver o que tem de opção aqui de umas mais simples, mas que sejam bonitas também, sabe? Até pensei em colocar assim em Vime. Ó. Ai, olha, gente. Eu tenho essas caixas. Eu comprei também na Shopee. Mas, eu paguei bem mais barato. Paguei, acho que foi 59, 69. Ah, 100 reais aqui. Bom, enfim, né? Claro que vai ser mais caro. Olha, gente, assim, que legal. Essa tá bem bonita. Vou colocar na sala, né? Bom, deixa eu focar no que eu preciso, que é pro banheiro. Até pensei em comprar dois, assim, ó, pra colocar na frente, os de plástico atrás. Olha, tem assim também, ó, 34. Só que eu tô com medo, gente, de colocar isso daqui lá no banheiro. Ó, deixa eu ver se dá pra colocar dois. Dá, ó. Mas, o problema é que as coisas, eu acho que não vão ficar em pezinha certinho aqui, sabe? Então, tinha que ser de plástico mesmo, né? Pra eu poder higienizar e tal. Eu acho que isso daqui, com o tempo, ó, pode mofar, né? Por conta da umidade. Ai, que pena, né? Então, vamos andar, vamos procurar. Vou levar vocês assim, que aí vocês vão dando um overview na loja. Aqui, ó, os organizadores. Mas, vamos ver quanto tá também, né, gente? Porque, às vezes, na internet, a gente paga mais barato. É que eu tô desesperada já, sabe? Eu quero logo. Olha, tá cheio de caixa organizadora aqui, hein? Olha essa, R$ 9,90. Bem pequenininha. Ai, gente, que legal isso daqui. É pra colocar papel toalha ou lenço umedecido. Não, lenço não, né? Mas, se tiver dentro do pacotinho, dá pra pôr, hein? Curti. Eu tenho lá em casa. Ó, esse daqui, ó, R$ 16,00, essas caixinhas. Ou pode ser também só pra você colocar a mão, né? Deixa eu ver. Será que ia ficar legal essa caixa? Deixa eu ver quais as opções que tem, gente. Também parece que tem muita opção, mas não tem. Ó. Olha essa daqui, que legal. Eu quero branco. É no mesmo estilo daquela, né? O bom é que é a mesma marca e aí você não fica com vários padrões. Eu gosto desse padrão aqui, ó. Que é os que eu já tenho lá em casa. Mas eu acho que não tem branco. Branco só tem gigantona assim. E uma preta. Deixa eu ver se tem mais lá no fundo. Não. Azul é bonito, né? Mas eu acho que o banheiro fica melhor branco, né, gente? E aí, hein? Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Mas olha esses containers tão lindos da... Eu curto muito. Aqui, ó. Do outro lado tem os transparentes, olha. Eu espero que essa música alta não caia em direitos autorais. Ai, esses daqui são pequenininhos. Olha. Eu até pensei em colocar esses transparentes. Será que ia ficar legal, ó? Três desse daqui é o que tem aqui, gente. Deixa eu olhar pra ver se vai dar certo. Peraí, com uma mão só é difícil. Dois transparentes. Começa também a sua habilidade, se encontrar em nosso site. www.casarevida.com.br Tchau! Vistos Pais tem super descontos na Casa E Vida. Porte, plástico, colo, sanguero, 480, 30 ou 650 NL. R$199,00 cada. Organizador radical, alto, ordem, 30 litros, R$39,90. Ó, assim ficaria o transparente, tá vendo? Tudo transparente. Aqui vai sair R$14,00 cada um. Então dá R$30,45 com duas de 10. R$45,00, R$45,00. Quase R$70,00 de plástico, gente. Ai, socorro! Ou fazer com aqueles ali. Eu vou fazer com os brancos pra ver, peraí. Ó, gente, as brancas ficariam assim, ó. Uma grandona e duas pequenininhas. Não sei. Tô na dúvida, ó. Porque ainda tá vendo que sobra espaço, ó. Não vai otimizar 100% do espaço. Difícil, né? Mas eu acho que essas daqui serviriam. Ai, eu ia ter que deixar sem a tampa, né? Ai, ficaria assim, abertas. O que vocês acham? Transparente ou as brancas? E olha só, gente. Eu achei esses organizadores aqui, olha. Que eles estão com um preço muito melhor, ó. Essas caixinhas aqui que são um pouco maiores. Tá saindo R$16,00. E essas daqui menorzinhas, que foram as que eu peguei, tá saindo R$8,99. Opa! O que que tem uma de R$6,00 e uma de R$8,00? Ah, as pretas são R$6,00, ó. As pretas são mais baratas. Mas eu preciso de branca. E olha, eu achei elas mais bonitas do que essas brancas brancas, sabe? Aí eu colocaria assim, ó. Duas grandes de R$16,00 e duas pequenas de R$8,00. Ai, gente, curti. Eu acho que vai ser isso daqui. Quem me acompanha aqui no canal sabe que não é novidade nenhuma eu ficar mudando de opinião nas coisas que eu faço, né? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu mudei. E eu achei que ficou muito melhor, olha só. Ó, nesse layout aqui. Eu gostei mais dessas daqui. E elas estão por R$12,99. Aí eu peguei três e duas pequenininhas, tá vendo? Acho que ficou perfeito, gente. É isso. Essas daqui. E agora eu vou me embora. Cheguei em outro. Para organizar com esse tipo de organizador, né? Porque eles são mais caros. Mas olha que lindo. Eu tô querendo, inclusive, pra organizar a minha gaveta de utensílios da cozinha que eu tô precisando. O que que é isso aqui? Ai, gente, olha esse organizador que incrível. Ah, eu tenho vontade de ter tudo isso em casa, sabe, gente? Peço a Deus que em nome de Jesus um dia eu possa comprar todos que eu queira, sabe? Porque eu amo. A casa fica, né, muito melhor. Eu ainda tenho bastante coisa, né? Porque eu vou pegando assim, gente. Picadinho na promoção. E aí vai dando certo. Mas olha, tem bastante coisa linda, né? Um arraso. Olha esse daqui que legal pra colocar pincel. R$8,99. Não tá tão caro, né? Hum, interessante. E olha, gente, essa marca aqui também é muito boa. Rosa. Eu tenho itens. Olha que linda essa caixa organizadora. Convidação de pote hermético. Nossa, olha. Outra coisa que eu gostaria de ter várias em casa. É isso daqui, ó. Ó o precinho. Eu acho que esse tamanho aqui é ótimo, ó. R$1,700, ó. Pra quem, às vezes, vai comprar na internet e não sabe quanto é R$1,700. Isso daqui, ó. Isso daqui é R$1,700. R$1,700. Esse daqui, ó. R$1,360. R$1,29. Cadê o de... Olha esse. R$2,5 litros. O tamanho bom. Mas eu acho que eu apostaria mais nesse de R$1,700. Eu teria uns três desse, pelo menos. Tem bastante aqui, gente, ó. Ó, bem pituchinho, ó. Cuidado, viu? Às vezes você vê esses daqui na promoção, de R$600. Mas é desse tamanho aqui, ó. Gente, é bem pequenininho. Então é isso. Deixa eu ir. Aqui tem um monte de coisa. Eu ficaria aqui horas olhando e mostrando pra vocês. Mas não dá. Tem que ir embora. Uma saídinha e gastei R$70. Mas tá bom, gente. Porque eu comprei os cinco organizadores. Comprei mais pilhas. Porque hoje eu não conseguia ligar a televisão. Porque o controle não tava funcionando. Vou jogar todas aquelas pilhas fora. E comprei também um super doce pro Nathanael, gente. Ele tinha me pedido ontem. Eu falei que não. Que só depois do almoço. Aí no fim eu não comprei. Aí hoje eu passei aqui. Falei, ah, um docinho, né? E agora, gente, eu vou comprar uma torta. E aí eu vou pra casa organizar o banheiro e mostrar pra vocês. E agora, gente, tô aqui na Avenida do Bosque Maia. Que eu tô indo ali na Maria Cereja pra comprar uma tortinha pra gente. A Maria Cereja é uma das paderias mais gostosas, assim, que tem aqui em Guarulhos. Olha. Fica aqui. Vou lá pegar a nossa torta. Ó, eu vim pegar um pedaço da torta, olha. Nossa. Ó, a de pistache é assim, hein? Agora também não tem como se arrepender, vai ter que levar. Cheguei, gente. Minha casa tá uma zona. Hoje é final de semana. Então, assim... Eu só reorganizo a noite, né? Porque Nathana tá em casa, o marido tá em casa. Então, assim, eu tenho roupa aqui pra guardar. As caixas ali. Mas eu vou organizar primeiro, gente. Quero realizar esse projetinho lá no banheiro. E, assim, hoje eu não vou limpar aqui, porque amanhã a moça vem fazer faxina. Então, eu já vou aproveitar e colocar as coisas no lugar. Porque aí amanhã, quando eu for limpar, fica mais fácil pra ela, né? Então, vamos lá comigo no banheiro. Eu vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer com essas caixas. E, ó, lembrando que eu comprei três assim, desse tamanho. Deixa eu ver, ó. Vou deixar aqui pra vocês o nome, né, da marca. Que eu queria que não tivesse em cima do preço, mas não dá. E aí, dois desses pequenininhos aqui, ó. E aí, além disso, ó, eu gastei quantos? R$70,91. Porque eu comprei pilhas também, ó. Eu estava sem pilha. Hoje eu quase que não consegui usar o controle, porque não tinha pilha. Então, eu vou deixar essas pilhas lá na sala. E isso daqui, ó, vamos levar lá pro banheiro. Bom, louça pelo menos não temos, né? Só tem pra guardar. E aqui, ó. O marido tá ali trabalhando. O outro aqui era pra ter comido, mas não comeu. Aqui, ó. Os dois. E a outra tá dormindo. E, ó. O banheiro, gente, tá sujo. Aqui, ó, tudo branco. Hello. Aqui é o banheiro das crianças e do marido, né? Então, deixo as coisas aqui. E até coloquei aquele organizador ali, mas tá difícil. E aonde eu quero arrumar, gente, é aqui. Olha só essa bagunça. Então, a gente vai arrumar isso daqui agora. Eu preciso até falar com o meu marido, porque ele disse que vai comprar um prestobarba desse novo. Que é o dele, gente, já morreu, entendeu? Vou, inclusive, viver com ele, porque aí eu já jogo esse fora. E aí é uma coisa a menos, sabe? Pra voltar pra cá. E aí, ó. Eu vou usar, ó, esses vincinhos. Eu gosto bastante, gente, pra deixar aqui no banheiro. E aí eu vou dar uma limpadinha aqui. Só pra tirar o grosso mesmo, mas amanhã a moça vem. Então, nem vou me preocupar tanto, sabe? Não, nem vou me preocupar tanto, sabe? Não, nem vou me preocupar tanto, sabe? Gente, eu pensei em colocar esses daqui aqui na frente. Mas eu acho que não vai ter necessidade. Só esses três aqui de trás já vão atender. Mas ficaria assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Exatamente como eu planejei lá. Mas eu acho que sem esses dois aqui na frente ficaria mais bonito, né? Visualmente assim, ó. Ficaria melhor, né? Como tem pouca coisa pra colocar aqui, gente, eu vou testar. Falei com o meu marido e a gente jogou aquele negócio fora. Gente, aquilo tá perigoso. Toda vez que ele vai colocar na tomada, sai fogo. Porque o fio tá desencapado. Ele tem aquele negócio e vai fazer 15 anos. Acho que já deu na hora, né? Da gente comprar outro. Também, gente, aquilo na Amazon custava 100 reais. Falei pra ele, pelo amor de Deus, né? Compra um negócio decente. Bom, vamos organizar aqui agora, né, gente? Eu acho que vai ficar bom. Tem poucas coisas, não tem muito, né? Então, vamos ver como vai ficar. Eu acho que vai ficar bom. E aí Se inscreva no canal. 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 E esse banheiro, gente, são as coisas que ficam das crianças, tal, de tomar banho do meu marido. Então, como eu não tenho armário aqui, né, as coisas ficam assim, mas eu não tenho tanta coisa assim pra organizar, então fica tranquila. Ai, gente, agora eu vou dar um jeito na minha cozinha, guardar aquela louça e organizar. E amanhã, quando a moça vier, eu vou mostrar pra vocês o preparo que eu faço da casa, gente. Porque sempre antes dela vir, eu organizo a casa, porque ela vem limpar. Já falei isso várias vezes pra vocês, né? Ela vem limpar, ela não vai organizar. Então, eu tiro todas as toalhas de banho. Então, eu tiro todas as toalhas de banho, já coloco pra lavar, organizo tudo, deixo tudo no lugar certinho, porque aí ela só limpa e não fica recolhendo nada, né? Apesar que a minha casa é bem difícil de ficar bagunçada, porque tudo tem uma casinha, né? Mas, mesmo assim, eu sempre dou uma revisão, assim, pra saber se tá tudo no lugar certinho. Então, fica aí de dica também pra você, né? Se você tem alguém aí que te ajuda na faxina, ajude-a também. Ela veio limpar, não organizar, a não ser que você tenha feito o combinado que ela organiza também. Mas aqui em casa, não. As pessoas que vêm, elas só limpam e não organizam. Bom dia! A cara da mãe que acordou, parece que eu acordei agora, né? Mas não, gente. Tô acordada desde as seis e meia da manhã, são nove da manhã agora. Tô aqui no banheiro, tô monitorando as crianças, gente, pela babá. Isabelle tá lá deitadinha, tentando dormir e Natan... Natan tá vivendo, gente, fazendo as coisas dele. E eu vou me maquiar rapidinho aqui, porque daqui a pouquinho a moça que limpa aqui tá chegando e eu não consegui nem me maquiar. Ela chega às nove e são nove da manhã. Então, eu vou me maquiar bem rapidinho e vou mostrar pra vocês o que que eu faço pra ela poder começar a faxina, né? Eu falei pra vocês que eu sempre organizo a casa antes e, basicamente, o que que eu faço? Eu vou falar com vocês e vou me maquiar. Então, como eu ia dizendo, eu vou fazer o básico aqui, porque... Oi, filho! Outro ímã? Quantos ímãs? Mamãe, eu achei o ímã! Achou, filho? Sem pra vir, só... É pra te ver, me contando. Nossa! Viu? Tô vendo. Você gostou? Sim, ó. Olha aqui. Não, aqui é madeira, não vai grudar. Não, no parafuso. Ah, no parafuso gruda mesmo, filho. Olha aqui. É o ímã, não? É o ímã. É aquele ímã que o papai tinha te dado? Não. Uau! Não, é um pequenininho. O papai tem um cantão também. Ah, tá. Deixa eu ver esse ímã. Ah, tá. Esse é um pequenininho, é um redondinho. Esse daí era da mamãe. Mas eu te dei. É seu? Não, mas a mamãe te deu. Pode? Pode, meu amor. Ah! Nossa, ele falou. O ímã, não vou? É, olha. Ah! Ah! Tá cansando, filho? Sim. Daqui a pouco a tia chega para limpar aqui. Ai, gente, meu filho é muito lindo. Ele ama cantar. Fica cantarolando o dia inteiro esse menino. Então, gente, eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha aqui. Bem, 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 bem. Só para não ficar com aquela cara de sono. Porque, sabe o que eu sinto também? Que quando eu não faço o mínimo por mim, que é tipo, trocar de roupa. Porque, de verdade, semana passada, a dona Isabelle estava tão difícil, gente. Que teve dia de eu passar assim, o dia inteiro de pijama. De, inclusive, eu quase levar o Natan na escola de pijama. Para vocês terem noção de quanto estava difícil. Aí, minha mãe chegou e levou ele. Aí, eu não precisei trocar. Mas, na hora de buscar, quase que eu fui de pijama. Eu só não fui, gente, porque tem umas mães muito chiques naquela escola. Mamãe, cadê o Ema? Não sei. Onde você colocou? Olha aqui, eu não estou tão rico. Cuidado para não perder. E eu só não fui, porque, tipo, realmente eu fiquei assim, né? Com vergonha. Mas, a minha vontade era, porque, assim, é muito cansativo. Tem sido muito cansativo. Ela é uma criança altamente diferente do Natan. Minha palitinha, gente, da Nina. É, altamente diferente do Nathanael, sabe? Nathanael foi um bebezinho, assim, muito tranquilo. Mamãe. Oi, filho. É o Black Tree. Você perdeu? Como assim, filho? Eu não achei. Acha, senão a tia vai achar e aí pode ir para o lixo, hein? Porque ela passa o aspirador e suga tudo. Oi, filhinho. Mas eu não sei como. Não sabe como? Não. Caiu? Liga a luz primeiro para você conseguir achar. É assim, gente. A gente vai fazendo as coisas. Agora eu vou passar o iluminadorzinho. E, então, como eu ia dizendo, ela é altamente diferente do Nathanael. Olha. Ah, filho, cuidado. Olha aqui. Olha aqui. Não achou? Não. A mamãe já vai te ajudar. Pera aí. Deixa eu só terminar aqui, senão a tia vai chegar e eu não terminei. E aí ela vai limpar aqui e eu não consigo depois voltar. Como eu ia dizendo? Coisa de mãe, né? Quem é mãe sabe. A gente tenta uma conversa com uma outra pessoa. 50 vezes a gente volta no mesmo ponto, né? Enfim, como eu ia dizendo, o Nathanael era um bebezinho muito tranquilo. Apesar, gente, dele ter ficado na UTI, né? O Natal por 15 dias. Mas, mesmo assim, quando ele chegou, foi mais tranquilo do que tem sido com o Dona Isabel. Claro, gente. Oi, filho. Calma, vai achar. Liga a luz. Procura. Claro que, assim, né? Era só um bebê. Eu só precisava cuidar de uma criança. Eu não tinha muitas responsabilidades. No sentido de, tipo, ter que cuidar de outras coisas a não ser da casa e do bebê. E tirar leite, né? Mas, assim, nem se compara, sabe? Ele, pelo menos, ele levantava a noite pra dormir, mas ele dormia no quartinho dele. Acordava pra mamar, mamava, arrotava. E depois do primeiro mês, assim, ele já dormia bem, melhor. Entendeu? Então, assim, eu levantava pra tirar leite. Meu marido levantava pra dar leite, né? Pra ele. Pra amamentar. E... Eu achei! Tá vendo, filho? Não, eu tenho que ligar a luz do carro, tá? É, mas era só ter ligado a luz do quarto, né, filho? Eu achei! A irmã tá chorando. É... Deixa eu agilizar. Enfim. E aí, ele era mais, assim... Ele foi mais tranquilo nesse quesito de dormir. E eu acho que também por ele ter o... É um imã. É um imã, né, filho? Cuidado pra não perder esse imã, senão você vai chorar de verdade. Então, isso daí... Ajudou muito, sabe? Até hoje, ele é independente, assim, no sentido que ele dorme sozinho. Ele é um moço já, né? Mas ele aprendeu isso quando ele era bebezinho. Coisa que eu... Olha! Nossa, filho! Que círculo! Um monte de círculo. Coisa que eu não tô sentindo. A Isabela, entendeu? Ela... Ela já tá indo pro quarto mês. Ela chora... Eu não quero fazer esse imã mais. Não quer, filho? Não. Então, deixa aqui. A mamãe guarda pra você. Tá. Onde você vai guardar? Aqui? Não, aí dentro não, filho. Porque senão pode perder. Coloca aqui, ó. É... Ela... Ai, meu Deus. Tem que ter o cabelo junto. Ela não... Não... Não dorme no quarto, né? Porque... Não tem condições, gente, de eu colocar esses dois no mesmo quarto. Porque senão... O que que vai acontecer? Ao invés de eu ter um acordando, eu vou ter dois. Porque, assim, ela não chora. Ela grita. Ela é muito mulher escandalosa. Meu marido falou que ela puxou a mim. Porque eu sou escandalosa também, gente. Quando acontece alguma coisa... Eu dou uns berrão, assim... Ah! Aí ele... O que que aconteceu? Aí eu... Nada. Foi a toalha que caiu. Tipo... Não, claro que eu não grito pra toalha cair. Mas é só pra vocês entenderem. Que eu sou assim também. E aí, gente... A menina é assim também. E eu tô chocada. Porque a noite é difícil, entendeu? Pra ela engatar no sono. Pra... Pra ela dormir. Pra ela dormir no berço. E aí, eu sei que eu tô pagando a minha língua totalmente. Porque, às vezes, eu tô com muito sono. Eu pego ela no colo. Agarro ela. E durmo sentado. Gente. Sentado. Dormi sentado. Meu Deus do céu. E, assim... Tá sendo muito louco isso. Porque com o Nathanael, a gente não teve nada disso, né? Ele... Nesse quesito sono, ele era muito tranquilo. Durante o dia também, ele dormia super bem. Ela não dorme. Então, assim... Eu realmente acho que o motivo dela não dormir bem de noite é porque ela não dorme bem de dia. E aí, eu forço, ensino, tento. Mas, meu, a menina não dorme, gente. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Aí, à noite, tá ficando pesado. Porque, igual, meu marido precisa trabalhar, né? E ele que acorda pra dar de mamar pra ela, porque eu acordo pra tirar leite. Mas eu tô tentando fazer de uma forma que eu tire leite e acorde pra dar mamar também. Porque ele tá muito cansado. Assim. E eu também tô muito cansada, gente. Mas, assim... Entenda que eu, durante o dia... Ó, gente. Essa maquiagem tá ótima. Entenda que eu, durante o dia, eu ainda consigo se... Se eu realmente quiser, sentar e... Acho que acabou. Eu vou deixar assim, mas tá bom. Sentar e dormir. Ah, eu já tô... Gente, eu procurando minha aliança. Sentar e dormir, sabe? Pra descansar. Ele não consegue, né? Ele tá lá no trabalho. Esses dias ele me mandou mensagem e falou Bruna, que vergonha. Acabei de dormir na cadeira, sentado. Quase caí com a cara no computador. Então, eu preciso tentar ajudar ele mais. Olha eu, ficando com tosse também. Nas madrugadas. Porque se ele não trabalha, gente... Não tem dinheiro. Então, assim... Preciso dar um jeito. Mas é muito tenso, né? Eu acho que essa primeira fase do bebê, essa primeira infância aí, esses primeiros meses, até um ano... Gente, o quanto é difícil. Porque a criança ainda, ela não tem uma rotina, não tem um sono estabelecido. Meu Deus do céu. E aí, os pais ficam como, gente? A gente fica... À beira do colapso mental. Então, tá difícil pra mim, entendeu? Tá muito difícil. Eu não sei nem o que falar. Eu tenho me esforçado, sabe? Pra me manter. Mas eu não consigo, gente. Eu tô cansada. Meu marido tá cansado. Tá todo mundo cansado. Só quem não tá cansado nessa casa é o Nathanael. Porque ele dorme igual um príncipe. Ele vai dormir, tipo, oito, oito e meia. E, tipo, acorda no outro dia sete e meia, oito horas. Tá acordando um pouco mais tarde. Mas o resto dos outros três da casa... Só pela misericórdia de Deus, entendeu? E, assim, não tá fácil. Não tá fácil. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se dá pra eu fazer alguma coisa. Mas, assim, tô quase comprando... É... Esses cursos de rotina do sono, não sei o quê. Pra ver, gente, se alguma coisa me ajuda. Porque eu não sei o que eu faço mais, entendeu? Mas a gente também precisa descansar. Eu entendo que é uma fase que vai passar. E amém. Em nome de Jesus vai passar. Mas tá cansativo. Muito cansativo. E aí, gente, eu tenho que me maquiar. Porque senão se eu sair assim, vão achar que eu sou um zumbi na rua. E eu também, né, gente? Eu preciso ter autoestima. Porque, assim, eu não voltei pro meu peso. Eu ainda tô 10 quilos acima do meu peso. Eu me olho. Não tá fácil. Essa barriga aqui. Porque eu não entro nas minhas roupas. Então, assim, isso é muito frustrante também, né? Mas eu entendo que eu só tenho 4 meses de pós-parto, né? Do Natal eu levei, acho que uns 9 meses pra emagrecer. Mas eu só tinha um filho, né? Igual eu estava dizendo. Às vezes eu precisava, ah, queria ir pra academia. Deixava ele com a minha mãe ou com a minha irmã. Deixava um só, né? Hoje não. Hoje eu me preocupo com dois. E é isso. Pintei as unhas, gente. Fiz esmaltação de gel. Inclusive, essa daqui quebrou hoje. Quase morri. Porque é outra coisa, gente. Eu tava sem fazer a unha. Eu não faço cutícula, né? Eu só pinto eu mesma. E aí, pintar só com esmalte, no mesmo dia já estraga. Porque eu lavo louça 100 vezes no dia. Aí eu falei assim, quer saber? Esmaltação de gel danifica a unha. A minha unha, quer dizer, não sei se é sua. Mas danifica a minha unha. A minha unha fica igual um papel. A minha unha fica ruim. Só que assim, entre ficar com ela pintada, eu prefiro ficar com ela pintada. Porque eu me sinto melhor, sabe? Aí depois eu tenho uns produtinhos e vou tratando. E é isso, gente. Eu já falei aqui uns 15 minutos. E não mostrei nada pra vocês do que eu ia mostrar. Mas espera aí. Olha aí, amelhante. Ai, gente. É fascinante. Ai! Olha aqui o outro. Ai, meu Deus. O Nathaniel, gente, ele acorda. Ele precisa trocar de roupa. Senão ele fica chateado, né, filho? Tem que trocar de roupa, né? Eu vou colocar ela no carrinho. E vou mostrar pra vocês. Basicamente o que eu faço. Mas, gente, eu acho que isso daí é o básico. Mas eu vou mostrar ainda assim. Não vai dar pra deixar tudo 100% organizado. Porque ele ainda tá aqui. Mas assim que ele sai pra escola, eu termino. E aí eu sempre peço pra ela começar pelo meu quarto. Porque aí meu quarto eu já deixo arrumado. Por isso que eu sempre me arrumo. Já troco de roupa, me maquio, né? Pra ela poder ficar tranquila. Essa gorda, gente. Oi, galera. E olha, eu entrego a casa assim, ó. Arrumadinho, ó. Aqui já tirei tudo que era pra eu lavar. Essas coisas aqui ela já tirou, né? Pra poder limpar. Aqui o quarto do Nathan também, né? Eu arrumo. Deixo tudo arrumadinho. Dobrei as roupas. Aquela é a roupa do Nathan de pré-escola que tá no bercinho. E aqui também, ó, gente. Deixei tudo arrumadinho. Aí aqui ela já tá no banheiro lá limpando. Gente, aquilo ali é a porta que eu tirei da lavanderia. Que eu preciso me jogar fora. E aqui é a sala. O Nathan tá aqui ainda. Tá com o brinquedinho. Mas, gente, já deu uma geral, né? E a cozinha... Ah, e a Dona Isabelle? E a Dona Isabelle? É, tá bava. Pera aí que eu vou pegar ela. Ela tava dormindo, gente. Tá um frio aqui. E aqui também. Isso daqui é as coisas do Nathan que ele vai pra escola já já. Aí aqui já lavei a louça. Vou esperar um pouquinho. Vou secar. Aí a lavanderia, ela já chegou, né? Então ela já tirou as coisas aqui pra começar. Mas aí, ó, eu deixo tudo dentro da máquina de lavar. Aí na hora que ela for embora eu lavo. Jogo na secadora, dobro e guardo. Ela até falou pra mim, não, não precisa arrumar nem nada. Mas eu falei, imagina, gente. Imagina, se ela for organizar. Ainda mais que na hora que ela chegou, gente. Tava um caos aqui. Eu ia filmar pra vocês. Mas aí ela chegou. Eu precisava terminar de arrumar isso daqui rapidinho, né? Pra ela começar a limpar. Inclusive, gente, eu tô vendo se eu me programo pra fazer... Uma vez por semana ela vem aqui em casa. Porque... Não adianta, gente. Eu tô tentando, mas... Meu marido tá trabalhando muito mais. Ele agora tá com mais de um emprego. Então, assim, eu preciso ajudar cada vez mais, assim, nas coisas da casa. E eu não fico cobrando ele de limpar nem nada, gente. Porque ele já trabalha fora. Ele já trabalha muito, entendeu? Ele já sai cedo e volta à tarde. Então, assim... E é isso. É difícil. Ó, minha cara. Tô cansada. Aí agora eu vou arrumar as coisas do Nathani pra ir pra escola. Vou fazer essa menina dormir. Vou tirar leite. E hoje eu fico mais quietinha, né? Porque como ela vem limpar... Aí eu preciso ver o que eu vou fazer de almoço. Mas tem um pouquinho de ontem. Eu dei uma geral na geladeira. Preciso terminar de organizar, inclusive. Gente, eu tô balançando assim. Porque eu tô balançando ela aqui. E é isso, gente. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Já falei muito na hora que eu fui maquiar. Falei mais que tudo. Mas tem sido assim meus dias. Espero que vocês estejam gostando aí de acompanhar mais vlogs, assim, de vida real. A gente deu uma passeadinha rápida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ah, sabe uma coisa que eu quero saber? Eu tô querendo ir no Mercado Novo, chamado Max. Eu acho que eu gravei uma vez só pra vocês, quando eu tava grávida. E eu tô querendo voltar lá. Se vocês quiserem que eu vá lá, fazer um tour, mostrar pra vocês os preços e tal. Fazer uma comprinha pra ver se tá valendo a pena. Me falem, tá bom? Se vocês tiverem também ideia de outros mercados, lugares pra ir. Me falem também que... Eu e Isabelle. Cadê a Isabelle, gente? Ah! A gente se esforça pra ir, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Vem me seguir lá no Instagram também. Eu vou te dar com dois anos domingos. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus e... Tchau! 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 Tchau!